Vou cimentar de cara feia aí porque ele mal estreou e o time não consegue voltar a vencer. O caminho das vitórias tem que acontecer hoje porque ainda dá tempo de beliscar uma vaga na Europa League. Se tu não tá sabendo, a gente já tá no retorno e o Aston Villa caiu pra décimo segundo. E nesse exato momento estamos a seis pontos do Everton, que é o oitavo. Aí no calendário, o Sheffield United é o adversário de hoje fora de casa. Em casa a gente tem o Brentford, depois pegamos o Ashland fora. Último dia da janela, nesse episódio a gente vai ter que buscar mais reforços pra deixar o time ainda com chances. Temos o Arsenal e Sipa, também o Wolverhampton. No esquema do nosso time temos o Traorella, temos também o Waltkins e temos o Moussa Diaby. O Simen não entrou muito bem naquela ponta, vou deixar ele no banco. Ele vai chegar no 100% fisicamente e daí então a gente vai começar a dar chances dele pra ser titular. E olha só, ele tá seta pra cima. Lado positivo que temos a volta do Pau. Pau Torre está de volta. Esqueminha de sempre, rapaziada. É de boa dor a que você deve chegar nesse like agora, se tu tá curtindo demais essa série. Se tu acredita ainda que sim, podemos chegar no G8. Se inscreve, ativa o sininho, me siga no Instagram. Geração Gamer 1, 2 e 3 são os meus canais. E o Geração Gamer 3 é o nosso canal de EA Futebol Clube 24. E tá rolando o modo carreira com o filho do goleiro Garra. A torcida deles, ó, tá impulsionando, tá quase dentro do gramado. Pediu ali, o Fleck cruzou, bola sobrou. Ainda tamo, tamo, tamo encoxando ali os atacantes. E deu bom, o Tillemans pegou. Mas aí perdeu na sequência. Pegou de novo. Aí agora, agora vai dar contra-ataque. Meteu essa pro Traoré. Ele tenta a velocidade, ficou agarrado na marcação. Meteu no Waltkins. Volta que é nossa. Ele deu falta, ele deu falta pros caras. Mas chega a ser bizarro. Mais um toque na área. Diego Carlos não deixa girar. E marca bem demais. Já recupera essa. Lúcia Diaby. Vem que vem que. Cando já mete o lançamento. Waltkins parou. Literalmente ele desistiu da corrida. Volta lá no Tillemans. Já vamos abrir no nosso lateral. O Diaby dominou. Tocando agora pra ele. É o Wanderson. Na direita. Diaby pede de volta. Recebeu. Vem pro fight, garoto. Vem pro fight. Tentou. Mas não deu. Recuperamos. Vai Douglas Luiz. É pra bater pro gol. Goleraço. Defendeu. E defendeu bonito demais. Vai lá Diaby. O Chave pediu. É com ele mesmo. Vai bater. Tocou pro Traoré. Desviou. Não entrou. Não entrou. Se fosse contra a gente já tava lá na rede. Mas o azar é fora de série pra esse time. Chave Simons. Traoré. Desvio. E ela não entra. Aí o Lucas Diner vem pra cobrança. Meteu ela com um veneno fechadinho. Mas também não adiantou. O Tillemans pega a sobra. Aí o Chave. Preferiu o Toque. E o Wanderson deixou pro... A seta mudou. A seta decidiu. Eu vou mudar. Tá lá com o nosso batedor pra fazer o gol. Mas eu vou mudar pro cara que não tá nem no lance. Mano, é bem cabuloso, né? O Altkin estava comendo a bola. A gente contratou o Ossimen. Ele não arruma mais nada. Vamos então de Ossimen pro segundo tempo. Tentativa ali. Tillemans. Chave. Já toca. Aí Diaby. Tem o Wanderson passando. Vamos lá, Vandeco. Mete essa pro... Ossimen! Não, 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 não. Ai, não é possível, velho. Aí eu te pergunto. Será que o Altkin perderia essa chance? O Simen sozinho, velho. Putz. Tiramos. Chave. Domina. Categoria Douglas Luiz. Já tem o Tillemans. Pediu a frente. Já botou. Já deu um gás. Acelera esse lance. Vamos lá, Aston Villa. Bola no Traoré. Chave aparece. Já olha na frente. O tapa pro Simen. Pode girar. Prefere o tapa com o Diaby de tabelinha. Aí sim, bebê. Na segunda chance. Tem pressa. Não sai Diaby. Vamos lá, cara. Protege ela. O Wanderson tá indo. Ameaçou, mas não foi mais. Agora foi. E domina. Devolve. O Diaby. Olha pro meio. Olha o Tillemans. Olha o Chave. Ficou sozinho. Leve. Livre. Leve. Solto. Três horas pra bater. Três horas pra armar o chute. Deixou o defensor chegar. A gente desarma. E quando a gente desarma, o Juiz marca a falta. 65 minutos. Só dá a Aston Villa, mas essa bola não entra, velho. Não vai na rede. Aí o Simen. Pra disparar, pra gastar o gás. Pra botar ele pra correr. É velocidade que ele tem de sobra. É velocidade que ele vai utilizando. Só que aí não tem um filho de Deus na área. Ninguém acompanha. Esse carrinho aí por trás era pro vermelho, né? Acabou. O Simen ia tomar a grande área e ia fazer a festa. Mas vamos andar. Lucas, no capricho, garoto. No capricho. Primeira trava e Traoré dominou. Mas já tinham dois deslocando o corpo dele. Vai voltando com o Paulo Torres. Agora é ataque total, cara. Diego Carlos se manda. Chamou de tabela. Errou o passe. Cara, do lado. Do lado. Tua, Paulo Torres. Subiu. Não achou nada. Diego Carlos perdeu também. Aí o Paulo Torres volta. Diego Carlos, dois marcando. Os dois foram na bola. Chave. É agora. Tilemans, acelera aí, mano. Ah, a opção é com o Vanderson. Tá passando ninguém, véi. Paulo Torres. Adiantou ela pro Tilemans. Vamos carregar. Tem opção ali na beirada. Tem passando. Tá de boa o diabinho. O Vanderson correu pra área. O Tilemans, aliás. Mas não deu, véi. Não deu pra ele. Vai pro tudo ou nada, hein, véi. Último lance, talvez. Dois minutos de acréscimo. É o último. É agora ou nunca. Douglas Luiz não tem um filho de Deus desmarcado. Ele tem que abrir lá no Traoré. E cadê o Latera que não acompanha? Cadê o cara que não vem? Traoré tá sozinho, véi. Quem aparece no meio? Mete a saída de três dedos pro cima. E rolou pra ninguém. Três, cara. Três do nosso time. Três na bola. Nenhum deles foram. Os caras saíram do lance. Tipo, não é comigo. E todo mundo largou a bola a passar. Zero a zero. Já estamos aí pra encarar o Brent Forte. Seguimos com o Ole Waltkins ali de centroavante. Tá ele e o Simen disputando. Vamos ver se o Waltkins volta à grande fase, né, cara? Time completo de novo. O camarada ali, aliás. É, deve ter lesionado o Vanderson com certeza pra ele tá jogando improvisado. Não sei a inteligência artificial do jogo que tira um lateral e improvisa, sendo que a gente tem o Matt Cash no banco. Chega a ser bizarro. Tá aí o Ole Waltkins dominando. Já aparece ali o Traoré. Vamos disparar. Vamos pra dentro. Puxou ela. Tocou no Waltkins. Ah! Até pra dominar ele não tá como antes, véi. Nada tá dando certo pro nosso camisa 9. Aí o Martínez tem pressa. Já pega essa, mas podia pegar de pé, né, Martínez? Vamos rapidão, cara. A gente precisa mostrar vontade pra essa torcida que já tá enfurecida com o Bruxo. Bola pro Traoré. Pode chegar pra cruzar. Ganhou. Meteu bola na área. Fechada demais. Nossa senhora. Ele passou no meio de dois. Aí vai sair cara a cara com o Emiliano Martínez. Mete, cast e tira. Quase que dá ruim. Mas deu bom. E a gente mete o contra-ataque agora, pai. É agora. Vai, Douglas Luiz. Não, 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 não. Tillemans. Adiantou. Waltkins, chave. Vamos no Waltkins de novo. Que bola do chave. Sensacional! Olha o Waltkins perde. É o que eu falei, véi. O Ossimen ofuscou ali a concentração do Waltkins. Ele sabe que o overall do Ossimen é muito maior e o cara não consegue se concentrar mais. A gente tá dando várias chances sempre a ele como titular. Mas não tá dando, véi. Não tá dando. Ô, Castilhemans. Moça de abi. Chama que chama. Aí o Chave. Três dedos maneiro pro Matt Cash. Encostou. Esperou contra... Ah, mano do céu. Mas o que que acontece com esse passe? Opa. Zero a zero. Sinceramente, véi. Essa parada. Não tem o que fazer não, cara. Vamos lá. O Ossimen tá certa pra cima. Vai entrando ali. E eu não sei o que que eu fiz que eu acabei botando o Martínez pra fora. Vou meter o Thiago Almada também, cara. O Messi, que não é o novo Messi. Era pra ser o novo Messi. Mas nunca deu tão certo assim no futebol. Vem ele no lugar do Chave que tava cansado também. E o Ossimen lá de centroavante. Esperei alguém a passar ali, mas não deu nem tempo. Já foi desarmado. Aí o Paulo Torres. Bate, rebate. Dividida. Ossimen. Já conserta. O Lucas carrega. Meteu essa pro Traoré. Pelo amor de Deus. Que passe foi esse? Tem bola na área. Tá tentando o giro. Saiu dela. Tocou pra trás. Thiago Almada ajudando. Passou também. E tiramos. Vamos lá, Lucas. Bola pro Ossimen. Pode ser agora o contra-ataque. O Tillemans já espera o Metcash, que não vai. Tá na linha de fundo. O Tillemans acompanhando o Metcash também. O time do Brent Forte tenta. Metcash pega. É agora. Deu ela no meio pro Douglas Luiz. Pra consertar esse ataque. Vamos, Ossimen. Tem aproximação. É o Diaby. Esperou. Tocou. Passou o Metcash. Carrinho na bola. Vai levantando. Defesa afasta e afasta já lançando. É só aqui que o cara dá um chutão e dá um contra-ataque pra eles. Mas a gente segue acompanhando. Diego Carlos até a linha de fundo. Ah, saiu com bola e tudo. Bora. Agora o Simen. Calcanharzinho não passou. Voltou com ele. Tocou. Boa bola no Traoré. Agora é agora. Vai, Moussa Diaby. O Simen. Tentou meter na área. Bola não deu pra ele. Sobra ainda com Aston Villa. Ataque total. Literalmente total. Aí, Diaby. Limpou bonito. Bateu. Guardou. Moussa Diaby. Desencantou o Diaby. Ih, mano. Pode ser agora o início de muitos gols. Ele que tentou desde o início da série. Batia de tudo quanto era jeito. Batia em trave. O goleiro pegava. Ia pra fora. Mas quando mais precisávamos, ele conseguiu, né, cara? O velocista do time, Moussa Diaby. O Brentford vem pra cima. A gente conseguiu um equilíbrio com a nossa defesa, né? Não estamos falhando. A gente não tá tomando gol. Mas o ataque tava perdendo muito. Quem sabe agora a gente volta a vencer. Porém, ó. 41 minutos. Os caras estão chegando. Brentford vem pra cima. Cruzamento. Diego Carlos. Herre quer me complicar com esse passe ali pro meio. Mas acabou dando muito certo. O Traoré já estica. É pro Ossimen. Escapa ali na habilidade. Espera a aproximação. Mete por cima. A bola pro Traoré. É que ele cansou, véi. É que ele já não tinha mais fôlego. Mas a ideia do Ossimen foi muito maneira. E vai acabar fim de papo. Diaby decidiu. E a gente volta a vencer na Premier League. Dando uma ligada aí no nosso elenco. A grande verdade que o Wanderson ali ainda segue lesionado, ó. Mais três dias. E olhando no nosso time, o Moussa Diaby, ele tá ali como ponta direita. Ele jogando na esquerda, ele rende 80. Ele jogando na direita, que é a que a gente tá pondo, 78. Mas na vida real, ele joga lá. Então, a verdade é que, cara, Leon Bailey merece uma vaga de titular nessa ponta esquerda. Traoré não tá arrumando nada. Ele pode ser um reserva ali do Diaby, caso ele canse. Então, vamos dar essa chance. E vamos aí no mercado da bola. Ver alguma opção de um grande jogador pro nosso time. Enquanto o Wanderson não tá bom, a gente vai de match cash no time. E a verdade é que, antes de ir pro Mercadão, vamos jogar essa última partida antes do fechamento da janela. E é tudo ou nada pra gente ver, definir ali onde a gente deve gastar grana pra buscar um reforço. Se é que a gente vai ter grana, né? Porque, de repente, vamos ter que vender algum jogador. Porque gastamos tudo pra trazer o Ocima, hein? Bola sobrando pro Paquetá. Desarmado pelo Chaves. O juizão achou uma falta ali inexistente. Paquetá tentou bater rapidinho. O Lucas travou. Voltou de novo. Aí o Chaves. Desarmando. Metendo bola pro Leon Bailey. Poxa, mano. É muito azar dele, né? Porque essa bola ia sobrar sozinha. Pega ali o Tillemans. Carrega garoto. Já mete o tapa de Lebe. Moussa Diaby. Brigou. Olha a vontade que o Diaby tá no jogo. O Chaves também, cara. Vai voltando pra ajudar. Vai tentando de todas as formas. Já esticou lá na frente. É o Metcash. Tem um certo espaço. Tem Douglas Luiz passando. Dá pra trabalhar essa. Ele olha. É o Tillemans dominando. Tem passagem do Metcash. Bola com ele. Vem comigo o Diaby. Disparou. É do jeito que ele adora na velocidade. Pra ir pro mano a mano. Olha o Mery. Foi esperto. Mas tirou mal. Tirou do jeito que a gente adora. Deixando essa de boa. Moussa Diaby. Carrega pro meio. O Chaves já tá pedindo toca. Vamos lá. Foi vantagem. Ele não quis. Ele não deu a falta na verdade. Douglas Luiz. Já escorou pro Leon Bailey. O Chaves passou. Mas ficou agarrado ali na marcação. Volta com o Altkins. Já manda, véi. Errou também. Véio do céu. Uns passes bobos ali no meio. O que a gente tá deixando de armar um contra-ataque. Só vem. Metcash. Já apareceu. Moussa Diaby. Vamos pra dentro. Vamos pra dentro. Diaby. Olha o drible que ele arrumou. Rolou pro Chaves. Bola não chega. Volta mais atrás. Douglas Luiz. Trabalha de novo o time. E o Lucas já viu o Leon Bailey. Vamos que vamos, Bailey. Pra cima meu camisa 11. Deu uma penteada. Nada, nada. Chamou ali pro fight. Prepara o chumbo grosso. Olhou. Preferiu o toque. Tillemans. Diaby. Protege. Toca no Metcash. Linha de fundo. Vai. Caindo na área. Acabou o pênalti. O juiz não cai na tua. Mas nem hoje, nem amanhã. Vai sobrando com o Chaves. Já perde também. Metcash. Botou pra correr. Vamos ter mais um ataque. Leon Bailey. O Chaves tá disparando. E também o Tillemans. Também tá marcado o only. Oh, o Tickins. Eu tô tentando, véi. Eu tô forçando o Waltkins no time. Mas a fase não ajuda. Moça de abismo. É taça pra baixo. Vamos colocar ali pra jogar, véi. É. Temos o Traoré. Temos também. Mas eu vou de Traoré. O Bandia. Tem um overall a menos. Vai o Traoré. Então pra jogar nessa direita com 80. O Lee Waltkins. Aquele esquema. É ele e o Ossimen. Até a gente decidir quem tá jogando melhor. Faz mais chance pro Ossimen. E vamos que vamos. O time um pouco mais ofensivo aí pro segundo tempo. Traoré. Já tem o Chaves pedindo. Deixou pro Ossimen. Devolveu no Chaves. Dele pro Traoré. Vai pra cima. Tentou o drible. Aí desenhamos a jogada. Já toca a frente. Aí o Traoré. Esperou o Metcash passar. Ele passa. Ele recebe. Tá jogando bem ali na direita. Substituindo muito bem o Wanderson. Só que tá faltando alguém pra passar, né? O cara puxou pro meio ao invés de passar pela beirada. Chaves de novo. Tentando. Vamos que vamos. Vem comigo. Traoré esperou. Tocou pro Chaves. Já tem o Traoré de novo. Meteu na área no Traoré, cara. Não era no Metcash lá na área. Chaves. Bora. Aí o Ossimen. Prepara. Preferiu o toque. Leon Bailey. Leon Bailey. Gol do Aston Villa. Leon Bailey. Ganhando a chance de titular nessa partida. Galera pedindo ele há um bom tempo. O Ossimen fez ali. A jogada deu o tapa. E Leon Bailey abre o placar. Traoré veio buscar. Tentou o tapa de letra. Só que não deu. Bota com o Diego Carlos. A marcação dele está ali. E boa, Martínez. Já abre o jogo pro Lucas. Adianta no Leon Bailey. O autor do gol. Já vem com o Chaves. Deixou pro Ossimen. Ossimen. Com o Traoré. Traoré pode abrir o jogo. Boa no Leon Bailey. Vai o time jogando. Vai o time segurando. Ela no ataque é importante demais. Bola pra ele. Lucas. Vamos encarar. Trouxe ela. Ossimen pediu. Ah, não passou não. Vai bicão pra frente. Sobe Diego Carlos. Douglas Luiz tem a posse. Um minuto de acréscimo. Vamos garantindo a segunda vitória seguida. Leon Bailey. Cruzamento. Parou. Vim de papo. Gol desse cara aí. Vencemos a segunda. É um a zero. É um a zero. São três pontos do mesmo jeito. São três pontos do mesmo jeito. Na verdade que a janela tá fechando e a gente não tem grana pra buscar algum reforço, né? Tem oferta aí pelo Diego Carlos. O Martínez. Vou recusar. Diego Carlos, cara. 51 milhões, né? É o City. Mas não. Não vou aceitar. Lucas titular. 31 milhões também não. Camará. 21 milhões. Aí, cara. A gente pode tentar renegociar, né? Ele é reserva. Eu vou fazer o seguinte. Ele vale 32. Vou pedir 31. Tem um Chamberlain. Um zagueiro. E esse eu posso aceitar porque ele nem nos suplentes do nosso time ele tá. Ele sequer nunca jogou, né? Então tá vendido ali. Ganhamos 10 conto. E, cara, temos ali ainda o Chamberlain. Eu vendi ele agora, né? Temos o goleiro reserva, Rob Olsen. É, véi. Mas é melhor ficar com ele, né? Tem que ter um goleiro reserva. O Everton tá oferecendo os 28 pelo camarada. Temos o Douglas Luiz de volante, mas não temos um reserva pra ele, né? O Camaral 81. É melhor ficar com ele, cara. Vou vender não, hein? Vou deixar quieto. Melhor a gente ir pra próxima janela porque essa aí deixa quieto. Já contratamos o Ocimen. Não temos mais grana. Última partida que eu vou manter o Waltkins novamente, mano. Se ele não meter gol na próxima, a gente inverte. Começa com o Ocimen e no segundo tempo coloca o Waltkins. Ah, o Metcash jogou muito bem, mas a gente tem a volta do Wanderson. E eu vou ser sincero com vocês, cara. Eu não vou colocar o Wanderson, não. A gente vai com o Metcash de titular. Tomou a vaga dele. Vamos lá, então, senhoras e senhores. Bola rolando contra os Gunners. Arsenal versus Aston Villa. Zitchenko mete bola na área. Diego Carlos tira. Lúcia Diaby é contigo, irmão. É contigo. Pra acelerar ou pra esperar a passagem aí do Metcash. Já deu liga. Ele adianta. Atropelado. O Waltkins domina. O juizão vai dando vantagem. Uma vantagem bem suspeita, né? Porque a gente ficou agarrado. Vamos lá. O Waltkins esperou. Esperou. Foi esperto. Metcash meteu ela pro Diaby. Diaby. Gol do Aston Villa. Pode ser a terceira vitória seguida. Pode ser o combustível que falta pra esse time arrancar. E Metcash. Mais uma dedada lá do nosso Ronaldinho Gaúcho. Ele permaneceu, né? O Wanderson se recuperou. Mas bancamos ali a titularidade do Metcash. E ele manda na medida pro Moussa Diaby. Os caras já estavam tabelando muito bem aí no início do jogo. E agora tem essa assistência pro gol. E o Diaby realmente desencantando, né? Mais um jogo que ele marca. Aí tem bola pro Zichenko. Tenta passar Metcash na marcação. Tá demais. A fase dele tá boa. Vai o Zichenko de novo. Olha o Metcash. Mais uma do cara. Só pra variar. Aí o Diaby já chamou pra dançar. Já foi pra lá. Já foi pra cá. E esperou ali o Xavi. Tem bola pra ele. Caraca, o time tá evoluindo. Metcash. Recebe mais essa. Ele tem o cruzamento perfeito. Bola pro Xavi. Mais uma boa com o Metcash na lateral. Gabriel Martinelli meteu. Aí é crueldade, né? Esse passe entre as linhas é crueldade. Kai Havertz empata o jogo. Aí o Xavi. Vamos lá, Diaby. Jogada tá fluindo demais pela direita. É por isso que a gente tá forçando. Mais uma com o Metcash. Deu uma paradinha. Olhou pra área. Meteu essa. E tava ali, mano. No Waltkins. Vai voltando com o Bailey. Esperou. Ah, eu tentei invadir ali pro passe, cara. Pega no tempo então de sempre, hein, cara. Olha o Waltkins sai. Entra o Simen. E vamos de Thiago Almada. O novo Messi no lugar do Xavi que tava senta pra baixo. Leon Bailey. Eu vou permanecer com ele, cara. Vamos. Vamos deixar ele ali. Apesar de não tá muito fisicamente. Já pega o Tillemans. Já tem ali o Bailey pedindo, ó. Recebeu essa. Tá muito marcado. Consegue ali no Metcash. Ele já faz uma boa investida aqui no Lucas. É de latera pra latera, né, pai? Já vem carra. Adiantou um quilômetro, pai. Adiantou um quilômetro. Vai dar esse contra-ataque aí pra eles de graça. Vem o Gabriel Martinelli. Diego Carlos. Decepcional no desarme. Meteu essa pro Diaby. O Ossimem acompanha o Diaby. Tenta a velocidade. É o forte dele. Velocidade barra habilidade. Thiago Almada. Leon Bailey. Lá no Thiago de novo, pai. Foi puxado. Aí ele não deu falta, velho. Ai, Juizinho. Ai, você não vê falta não, né? Você é deficiente visual agora. Travado. No Cediaby. Toma a frente. Veio buscar. Já arma o jogo. Vamos lá, Douglas Luiz. Pra acelerar essa jogada, vai carregando. Marcação só ameaça ele. Olha ele tenta. Leon Bailey na sobra. Devolveu pro Douglas. Ah, esperou demais, cara. Daí é no gol. É no gol, irmão. É no gol, irmão. É no gol. No gol, cara. Não é pra fora, não. Douglas Luiz faz o desarme. Thiago Almada. Mano, Thiago Almada também tá morto. Vai sobrando aí pro Arsenal. Inversão. Lucas só olha. O Timber domina. Um apanhou um pouquinho da bola. E deu essa de graça pra gente. Deu uma ajuda e tanto. Obrigado até, né? Agradecer. Leon Bailey. Vamos lá, Lucas. Já bate por cima, moleque. É isso, garoto. Excelente bola. Olha o Thiago Almada pro Tillemans. Agora fluiu. Evoluiu. E tem que dar vantagem. Dá vantagem. Ah, não tinha. Desculpa. Desculpa. Ignorem o que eu falei. Eu achei que ele tinha dado falta. Mas não, né? Tava impedido o Simen. Ai, que mico. Parei. Eu parei, véi. Eu parei. Kai Roberts. Olha só. Falta ele. Bateu rapidinho. Machinelli pro Kai Roberts. Girou e guardou. 2x1, cara. O Arsenal vira o jogo. Último lance. Quem sabe não, né? O Juizão deixou mais um ataque. Douglas Luiz. Aí pro Leon Bailey. Ah, nossa. Mas é um filho de Deus. Sai do impedimento. Isso, Douglas Luiz. Devolve. Cabela. Passa de novo. Ah, ele errou. Ele errou. Ele errou. Ele errou. E se passe, mano. 2x1 pro Arsenal. Não aguenta beber, cara. Toma leite. Não tem jeito. Décimo primeiro. Ah, não sei se vocês entenderam o trocadilho. Mas deixa quieto. O Aston Villa tá em décimo primeiro. 33 pontos. Se a gente tivesse vencido, cara. 36, estaremos a 3 dos oitavos. Então remamos, remamos, remamos. E terminamos o episódio do mesmo jeito. A 6 pontos do G8. Mas, cara, o time evoluiu, né? A gente arrumou um sistema defensivo ali muito bom. Match Cash tava ajudando demais no ataque. Deu uma cansada no segundo tempo. Não deu pra utilizar muitas jogadas com ele. Mas é isso, né? Próximo episódio tem o City. Tem o Wolverhampton. Tem o Tottenham pela FA Cup. Essa parada toda. Juntassos, hein? Tamo junto. Deixa o like. Vamos chegar nesse G8. Vamos chegar nesse G8. Até a próxima.